Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com a ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Helena Chagas, às 9h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto. Ao meio-dia, recebe a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat. Depois, no fim da tarde, a presidenta viaja para Montevidéu, no Uruguai. O embarque está previsto para as 6h da tarde na base aérea de Brasília e a chegada a Montevidéu às 9h30 da noite lá no Uruguai. Amanhã, na capital uruguaia, a presidenta participa da cúpula dos chefes de Estado e de Governo do Mercosul e também da 45ª reunião do Conselho do Mercado Comum. Maraquenup, direto de Brasília. Maraquenup, direto de Brasília.